No carro? No carro. No carro é isso. Vai tirar o carro? Vai. Na praia. Não, não, não. Na praia lá. Porra, que praia? Que praia? Que praia? Meu Deus do céu. Sem camisa. Ninguém tá entendendo nada, mano. Sem camisa. Fizig tirando a camisa. Bodybuilder já puxa logo. Os vizigs já vinha sem, né? Os vizigs já vinha fazendo tudo. Olha pra cá, Marcel. Foi? 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 Tirou quando eu saltei, ó. Não! Foi de boa. Foi de boa. Pô, que show de boa. Olha aí, ó. Mestre. Ih, a cara dela é bem. Vocês não colocaram? É, ó. É, o Marcelo? É, o Marcelo? É, o Marcelo. Tá falando oi? Tô bem? Bora. Bora. Ô, meu treino aí no TT. Tô até anunciando tudo gravado. Aquele cheiro de jogo daquela roça aí da frente. Marcelo, abraço. Tchau, tchau, abraço. O celular tá comigo, cara. Tão. E como é que vai dar aqui o Herbert? Tem cadeirinha de bebê aí. Eu tenho que ser pai também, ó. Não é só barbida não, ó. É, tá vendo? A barbida é esse aqui. A família. Ele tem que chegar na rua. Tá meio trouxinha lá de fora. Chegar e ganhar. Chegar só as maras lá de fora. Pô, aqui é o caminho mais alto. O que? Pós-trenda, né? Eu falei que ele fez um acidente de coluna. Não, pode faltar aqui o... Biofonte. Pós-trenda, Biofonte. Sempre aí fortalecendo aí o... Toda, né? A lieta aí, fazendo aquela... Complementação. Não pode faltar. Quem não conhece, tá perdendo. Tá filmando? Não. Tá filmando? Ele é o cara que faz a propaganda. É o Mecham. Aí, essa aqui, quem não conhece... Experimenta aí, experimenta. Ele dorme assim, fazendo o Mecham. Vou experimentar esse negócio aqui. Experimenta aí. Deixa eu ver aqui. É bom. Pô, mano. Bom ou não? Excelente. É bom ou é porra? É bom. Bom ou é porra? Não, que marca essa aí, Marquinhos? Biofonte farmácia. Pô, top. Mas eu não vou mandar nada. Eu tenho que mandar nada. Eu trouxe na nós, Biofonte. Eu tenho que valorizar. Eu tenho que me valorizar agora. Verde daço. Não tá nada. Com o piloto Edson Castilho. Mandar a gente lá pro outro lado da ilha. Depois. Fizemos um tour. Cara, ali é... Sabe onde é aquilo? Ali é a praia da... Da Bica. Pô, é direto? Não, cara. É direto. Direto? Vai direto, pô. Vai direto. Não pode ir direto. Sei lá, meu irmão. Não sei. Agora que já foi. Eu sou o... O nome é que fala ali? Quaser. Quaser. Vire à esquerda. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Nós viemos dali, ó. Eu não sei, cara. Mas a gente tem que voltar pra um lugar diferente. Vai por mim. Não, nós passamos aqui. Nós viemos aqui, ó. Mundial aqui. A 300 metros, vire à direita. Aí, ó. Quem nunca ganhou o Mundial, ó. Tá comigo? Tá com Deus. E aí? Eu não conheço tudo isso aqui. Você é louco, cachoeira? GPS, mano. É só olhar a placa. Mano. Quer ver? Não, o problema todo é que eu não encher. É isso. Sabe por Deus, irmão. Sabe por Deus, irmão. Sabe por Deus, irmão. Sabe por Deus, irmão. Caraca, a Argentine tá do lado de fora, cara. Não. Por quê? Tu deixou ela sem chave? Não, ela foi fazer uma coisa. Eu vim fazer outra. O Elra foi pra vó. E me deu a chave. Quem deixa a chave? Ela tava longe, desde cedo. É fácil. Dei um dia, tipo de cedo. É pra ela. Agora ferrou. Acabou. Acabou. Virou a vó. Agora a vó virou. Tá aqui? É. É. Só as malas. UAE. Esse UAE aí, ó. Da Biofort. Eu já bebi, né? Ferrou. Esse UAE da Biofort vai tá do lado de fora. Mas agora a Janine tá sentado na calçada. A gente não pode nem pro McDonald's. Eu ia chamar a presa dentro de casa. Pode ir. A Janine tá na calçada sentada bolada. Peraí. Caralho. Caralho. Olha o barquinho. Tô nervoso. Aqui você. Porra. Fiquei em casa aí. Com o Janine com o cabelo todo escovado. Caralho com o dia de princesa. Toda suada. Cabelo todo caindo no rosto. A maquiagem toda escorrida. Ela vai olhar para você e vai falar, valeu de nada, amanhã vou de novo, é, vou apagar de novo, caraca Marquinhos, só você mesmo, vou pagar um dia de princesa para agir, porra, levou a chave de casa, qual é, ficou na rua, sol de 3 horas da tarde, então podemos agora ir no McDonald's, sabe o que é comer, cara, não tem que sair hoje não, é que McDonald's, o que é, McDonald's?